Item 22. Processo 48.500.000.265.2017.50. Trata-se do reajustar o fário anual de 2017 da cooperativa Fumacense de Eletricidade, CERMOFU, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017. Relator, diretor Reivi Barros dos Santos. A CERMOFU é permissionária de serviços públicos de expulsão de energia elétrica e atende a cerca de 14 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de 37 milhões. Em 28 de março de 2016, foi publicada a resolução 704, que estabeleceu nova metodologia de cálculo para reajuste e revisões. E, pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definir a parcela B, seguindo a metodologia do PRO-RETE 8.4 ou continuar com tarifas definidas no PRO-RETE 8.1. No caso, a CERMOFU optou por celebrar o novo termo aditivo contratual. A resolução homologatória 2.143, de 27 de setembro de 2016, alterada pela resolução homologatória 2.114, de 28 de março de 2017, homologou as tarifas vigentes da CERMOFU. Por meio da carta, ofício CERMOFU 0145, de 2017, a permissionária solicitou um valor de parcela total de R$ 20.626.000. Em 17 de novembro de 2016, foi publicada a Lei nº 13.760, que criou a subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas de edificação rural, permissionárias e concessionárias de atribuição de energia, cabendo a ANEL definir a forma de cálculo e os valores. Na 23ª reunião público-ordinária de 2017, a diretoria da ANEL deliberou, pela realização da audiência pública 35 de 2017, objetivando discutir com a sociedade o método de definição de subvenção para compensar o impacto tarifário de baixa densidade de carga do mercado das cooperativas de edificação rural, isso em conformidade com a Lei nº 13.660. Com a abertura da audiência pública 35, a diretoria colegiada determinou que, nos casos em que as subvidoras já tiveram revisão em 2015 ou 2016, a SGT deveria efetuar a aplicação imediata do regulamento, devendo as diferenças em relação ao regulamento final serem consideradas no próximo processo tarifário. Assim, o processo tarifário de 2017 da SEMOFU foi instruído pela SGT e inserido na pauta da 36ª reunião, realizada em 27 de setembro de 2017. Na mesma data, por meio do ofício 09, a Infra-Corp solicitou ao diretor-geral a retirada dos itens, eu vou partir direto para a fundamentação, porque isso é uma repetição do que eu li anteriormente. A resolução normativa 704, de 2016, prevê que os custos da parcela B serão atualizados anualmente com os custos apresentados pela permissionária, limitados ao montante constante no PRORET 8.4. As despesas formadoras da parcela A são atualizadas para a data do reajuste de processamento, de acordo com a legislação específica e podem sofrer variações distintas da inflação medida no período analisado. Tanto, ao se considerarem os procedimentos, foi calculado o reajuste anual da SEMOFU, que levou a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da ordem de 19,04%, sendo 19,82% para os consumidores em alta tensão e 18,21% para os consumidores em baixa tensão. O efeito médio de 19,04% decorre do reajuste dos ítems de custos da parcela A e B, calculado segundo o contato de permissão, também da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para a compensação nos 12 meses subsequentes, também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo tarifário que vigoraram até a data de reajuste de processamento. A atualização dos custos das parcelas A e B contribuiu para o efeito médio em 8,31%, sendo 3,86% referente à variação dos custos da parcela A e 4,41% referente à parcela B, e em relação à atualização dos componentes financeiros apurado no atual reajuste. Isso para compensar os 12 meses subsequentes, que contribuíram com 2,88% para o atual reajuste da SEMOFU. O efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior representou um aumento de 8,35%. Nesse modo, o efeito tarifário e média a ser percebido pelos consumidores é de 19,04%, conforme pode ser observado no gráfico 1. Esse gráfico apresenta os valores. O encargo setorial teve uma variação negativa de 1,93%. O transporte, a variação positiva de 4,18%, custo de aquisição da energia 1,61%, distribuição 4,45%, componentes financeiros 2,38% e o efeito da retirada dos componentes financeiros anteriores 8,35%, sendo um efeito médio de 19,04% percebido pelo consumidor. A tabela 2 apresenta os itens dos custos, considerando os encargos setoriais, com a variação negativa de menos 15,63%, energia comprada 7,15%, transporte de energia 31,4%, o total da parcela A, 8,2%, com impacto no atual reajuste de 3,86%. Total da parcela B, 8,58%, também com impacto de 4,41%. Componente financeiro 8,31%, dá um total de financeiro de 2,38%, ou seja, com a variação econômica de 10,69%. Quando computamos a retirada dos componentes financeiros, daria um efeito médio de 19,04%. A parcela B, definida de acordo com o PRORETE, a permissionária pode solicitar o valor da parcela B, limitado aos valores do PRORETE 8,4%, atualizado conforme a regra estabelecida para esse procedimento. O limite atualizado para a Sermofol é do de R$ 20,5 milhões. A permissionária solicitou R$ 20,626 para cobrir os custos com a administração e a operação de cima, o que está acima do limite estabelecido. O gráfico 2 mostra a composição dos custos referentes a investimento, reserva ou receita, que dá 19% e a operação e manutenção e administração correspondente a 81%. Com relação à parcela A, relativamente à variação do dito de custo à parcela A, destaca os encargos setoriais com a variação negativa de 15,63%, correspondendo a um efeito médio de menos 1,93%. Ressalta-se que a variação de menos 17,9% da CDE, correspondendo à participação de menos 1,72%, por conta da admissão do valor unitário de encargo. O custo do sistema de distribuição variou de 31,4%, isso contribuindo para esse reajuste de 4,18%. Esse aumento ocorreu principalmente em razão do aumento das TUS, da atual supridora, ressaltam-se que já não havia desconto da TUS para a Sermofol. A Sermofol é suprida atualmente pela distribuidora Celeste, e na avaloração de custo de aquisição da energia, os descontos do dito processo tarifário foram mantidos, pois o efeito média havia atingido o limite regulatório. Portanto, quando consideramos o nível A3, o desconto anterior foi 71,03%, foi mantido nesse novo desconto, também A4, 71,03%, também foi mantido. Assim, a compra de energia variou de 7,15%, o que contribuiu para o reajuste de 1,65%. Esse aumento é explicado pela alteração do custo de energia da supridora. Os gráficos 3 e 4 também apresentam a participação de cada segmento. No gráfico 4, nós temos, considerando a compulsão da receita da pepcionária, contributos. O custo da distribuição corresponde a 40,4%, o custo da energia é 17,3%, o custo da transmissão é 12,6%, encargos setoriais 7,15% e ICMS Mapins Confins corresponde a 22,19%. Com relação aos componentes financeiros, no que diz respeito ao componente no próximo período tarifário, destaca a participação do financeiro, o repasse de piscos com fins com 1,73%. Ressalta-se que o financeiro da subvenção para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas de edificação rural, definido pela Lei nº 13.360 e regulamentado pelo submodo de justiça do PROREP, no caso do PROREP é nulo. E no gráfico a seguir, no caso do gráfico 5, também nós apresentamos uma trajetória entre a variação da tarifa, variação da supridora e variação dos principais indicadores de IPCA e IGPM. O valor da tarifa da concessionária ficou abaixo das variações tanto da supridora quanto da IPCA e IGPM chegando a um valor absoluto de R$ 417,12. Com relação ao desconto tarifário da CDE, o que nós estamos aprovando é que o valor a ser repassado pela CCE está relativamente ao desconto da subvenção da CDE da ordem de R$ 38.773,05. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.265-2017-50, eu volto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário no alvo das tarifas da cooperativa Fumacense de eletricidade, a CERVOFU, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores 19,04%, sendo 19,82% para os consumidores em alta tensão e 18,28% para os consumidores em baixa. Fixar a tarifa de energia do sistema de distribuição relativa ao suprimento da CERVOFU pela supridora CELESC, fixar o valor da cota CDE e do programa de incentivo de fontes alternativas de energia ProInfa e homologar o valor de R$ 38.773,05 a ser repassado pela CERVOFU de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa Fulmacense de Eletricidade, CERVOFU, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 19,04%, sendo de 19,82% para os consumidores conectados em alta tensão e 18,21% em média para os conectados em baixa tensão. fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da CERVOFU pela supridora Celesc, fixar o valor das cotas da CDE e do Proinfa e homologar o valor mensal de recursos da CDE de R$ 38.773,05, a ser repassado pela CCE a CERVOFU, de modo a custear o desconto e tirar da estrutura tarifária. Próximo item. A CERVOFU